7 e 1, bom dia! E aí, que conta de bom? Eu conto que hoje é segunda-feira, hoje é segunda, dia 16, né? Prove? Provo! Tivemos ontem a primeira rodada, fim de semana na verdade, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético do Paraná golhou a Chapecoense, 5 a 1, Vasco venceu o Atlético Mineiro, 2 a 1, Internacional venceu o Bahia, 2 a 0, Corinthians venceu o Fluminense, 2 a 1, jogo que eu transmiti no aplicativo da Rádio Futebol, o América venceu o Sport, 3 a 0, Santos venceu o Ceará, 2 a 0, Vitória empatou com o Flamengo, 2 a 2, e o Cruzeiro perdeu para o Grêmio, 1 a 0. Complemento da rodada, a primeira tem hoje, 2 jogos, às 8 tem Botafogo e Palmeiras, no Morumbi, no mesmo horário, às 8, São Paulo recebe o Paraná. Cobertura também do aplicativo da Rádio Futebol. Provei aí, caminhada com o conteúdo, todos os dias aqui nesse Parque Campolim maravilhoso. Mas antes, deixa eu dar uma passadinha na nossa rede social. Quem está fazendo aniversário? Quem que está fazendo aniversário hoje? Deixa eu dar os parabéns aqui para os aniversários antes de hoje, né? Deixa eu ver quem está fazendo aniversário hoje aqui, ó. Quem vai comer bolo? Georgia Santolocito. Ô Georgia, parabéns. Pati Biasi, Nina Reis, parabéns. Quer ver mais? Tatiane Mendes, parabéns. Tatiane. Vanessa Moraes, ô Vanessa, parabéns. Parabéns. Lu Bernad, parabéns Lu. Deixa eu ver quem mais. A Mineirinha Ferveu. Esse é o seu nome na internet? É, tá bom. Parabéns então Mineirinha. Tá fazendo, parabéns. A Mila Chimali, parabéns. Mila, quem mais? A Camila Cavas, parabéns Camila. Ana Andréia também faz aniversário, parabéns Ana. Michele Andrade, parabéns Michele. Cristina Chetini, é assim que fala, Cris? Parabéns Cristina, parabéns, parabéns. Feliz aniversário. Sulema Nucema e também a Eva Araújo. Sinto todas abraçadas e beijadas e parabéns para o aniversário nessa segunda-feira. Muitos anos de vida, paz, saúde e prosperidade, viu? Porque você viu que eu não falei em dinheiro, o resto a gente dá um jeito. Não é? Então parabéns então aos aniversariantes dessa segunda-feira. Bem, caminhada com o conteúdo, sempre em nome da Ibirá. É um brinde essa água, né? Ibirá Mineral e Alcalina PH acima de 10. Essa aqui é com gás, tá vendo aí? Ibirá San Román. Meu nome é de um restaurante Dinastia. Alta gastronomia, espaços, né? Para eventos. Tem gente casando no Dinastia aqui em Sorocaba, sabia? Que luxo, hein? É um lugar muito legal para quem quer casar. Que faz ser um evento aí, da sua empresa, o encontro dos amigos, né? Tudo tem motivo para ser lá no Dinastia. Ah, como eu adoro esse lugar. Dinastia em nome também da Black Tie, a loja de aluguel de roupas do Brasil, há 40 anos na Rebouças, em São Paulo. E também em nome da Hidráulica Tropeiro. Valorize o seu dinheiro, vai para a Hidráulica Tropeiro. Está caminhando aí por uma reforma, né? Por uma construção. Hidráulica Tropeiro. Bem, nossa caminhada com o conteúdo está começando nessa segunda-feira. Está nublado aqui na minha região, viu? Está um pouco nublado. Você sabe que andando por aqui, todos os dias, eu vejo pessoas de várias idades, viu? Né? Idoso e velho. Como assim? Várias coisas eu observo, uma delas é a diferença entre o velho e o idoso, que caminha por aqui. Você sabe qual é a diferença? Se existe diferença velho e idoso? Pois existe, viu? Uma diferença fundamental que diferencia o velho do idoso. Podemos dizer, com alguma segurança, que a verdadeira velhice está no espírito das pessoas. E simplesmente se entregam à passagem do tempo, esquecendo-se de que o seu espírito pode permanecer jovem. Apesar da carcaça envelhecida, né? O espírito pode se manter jovem, quando estivermos vivos, independente do estádio geral da matéria. As juntas bloqueiam mais a alma e deve ser preservada. Conheço velhos com 40 anos e jovens com 80. Outros com 53. Cada qual, a sua maneira é diferente de encarar a vida, né? Veja como pode ser identificado e enquadrado os diferentes espécimes. Espécimes, essa é a palavra. Ser idoso é ter idade. Pois não se pode deter a passagem do tempo, mas avançar no tempo não justifica a eventual perda da alegria de viver. Não podemos, nem devemos perder nossa juvelidade. Afinal, se estamos vivos, já é algo para ser comemorado, né? Aliás, eu comemoro todo dia, viu? Acordo, abro os olhos, agradeço a Deus pelo dia, passo no quarto das minhas duas filhas que moram comigo e pergunto. Qual a motivação para hoje? Elas respondem. Sempre tem que ter uma motivação para o dia, viu? Qual é a sua motivação para essa segunda-feira? Coloca no inbox aqui. Eu já tenho uma. Uma reunião muito importante hoje. Tem mais vídeo para criar por aí. Mais jogo para transmitir. Devemos tomar muito cuidado com a saúde, que é fundamental para a vida e da idade da gente, né? Idade da alma. Pode trazer até um certo desgaste à idade para a matéria, né? Mas não justifica que deixamos o nosso espírito se desgastar ou abater por causa disso. Basta que aceitamos as consequências que a idade pode nos causar e adaptarmos a elas, não é? Vivendo com elas e não apesar delas. Quando temos algum objetivo, algo que desejamos fazer, não devemos perder tempo, viu? Não perder mais tempo. Nós indagamos se vai valer a pena devido ao tempo de vida que ainda nos poderá restar. Ou negamos a um objetivo, a um projeto e estudamos, né? Aliás, a palavra é essa no fator etário. Nós devemos procurar desenvolver nossos projetos. Talvez ainda com mais garra do que como era jovem. Ainda mais se conscientizarmos que resta menos tempo para a gente agora. Mas é bom sonhar. E não apenas quando dormimos. Sente-se velho aquele que desiste do seu sonho, se entrega simplesmente ao sono? A idade não nos impede de ser sempre de querer, sempre aprender mais alguma coisa? Sente-se um velho ao quebrado. Palavra é essa. Sente-se um velho ao quebrado, aquele que desiste de tudo, apenas deseja ver o tempo passar. Delicamos apenas a atividades. É coisa para velho, entendeu? O que são atitudes próprias para velhos? Você tem ideia? Será que é pena jogar um dominó? Conversar lembrando o que fez quando jovem? Melhor é descobrir o que são. Atividades para idosos, que é aquilo que gostamos demais fazer. Temos, na verdade, algo a ensinar. Algo que a nossa vivência nos trouxe. E que podemos repassar para os mais jovens. E isso é importante. Desde que saibamos passar nossos conhecimentos a quem nos queira observar. Ou, o que de melhor nos traz a idade, né? A capacidade de saber amar, que não pode ser jamais perdida. Amar algum amor, amar que nos cerca, amar a natureza em si. Amar, ficarmos velhos. Se perdemos a capacidade de amar, de apenas sentimos ciúmes, tristeza, lembranças, mágoas, hein? Rancores? Para! Nunca se está velho para amar algo ou alguém. Temos que considerar que a cada dia nossa vida recomeça. Então, ele pode ser o primeiro daqueles que ainda nos restam. E poderemos fazer planos para os demais. Mas, não vamos julgar que pode ser útil, ainda que possa ser mesmo selo. Mas sempre vamos viver pensando no futuro. E viver no presente, né? Velhos ficam apenas lembrando do passado. Devemos sempre saber fitar a linha do horizonte. Tentando descobrir nossos limites. Lá onde o sol pode iluminar a nossa esperança no futuro. E não apenas voltarmos para o passado. Que afinal, embora possa ter sido de glórias, né? Mas já passou. Ter lembranças gostosas é uma coisa. Apenas viver delas é outra. Vou repetir. Ter lembranças gostosas é uma coisa. Apenas viver delas é outra. Temos que ter uma vida bem ativa, praticando esporte. Ou praticando uma divindade intelectual. Ou ambas. Caminhada como isso aqui pode. Que é para sempre. Podemos curtir adequadamente e prazerosamente o tempo que ainda temos em vida. E não ficarmos lamentando que já fomos, que já sentimos. E sentir que a morte se aproxima. Ela vem de qualquer jeito, viu? Mas não precisamos chamá-la. Ela conhece o caminho e saberá quando chegar. Deixe que ela mesmo saiba a hora e o local. Para que facilite as coisas se podemos colocar. Para que facilitar as coisas se podemos colocar obstáculos nesse caminho? Rougas diferenciam velhos e idosos. Enquanto os idosos têm suas rugas marcadas pelo sorriso. Alegria de viver. Os velhos só têm marcas pela amargura. Que marcam seus dias. Para finalizar. Uma frase de um guru. Chamada o Lincoln. Idoso e velho pode ter a mesma idade no cartório. Mas tem idade diferente no coração. Linda e definitiva essa mensagem. Você concorda? Com ela no coração desejo a você... Uma bela segunda. Uma bela semana. Ó. Para fechar. Saber ser idoso é saber como é gostoso de ter que curtir um belo amor. Guarda para você. Bom, bom dia. Se cuida. Hoje, no complemento da rodada do Campeonato Brasileiro, tem mais duas partidas que eu vou transmitir no aplicativo da Rádio Futebol. Tem o São Paulo jogando e tem o Palmeiras. Depois você manda no inbox aí qual é a transmissão que deve ser o comando, né? Qual deve ser a principal. O Palmeiras ou o São Paulo? Depois você me fala aí, tá bom? Um bom dia e se cuida. Se precisar, você sabe que estou aqui. Então, compartilha isso aí. Você tem velho ou tem idoso aí em casa? Ou você é velho ou você é idoso? Depois você compartilha. Vai ser legal. Um abraço. Se cuida. Fica com Deus, viu? Fica com Deus.